Samsung Galaxy S21 FE, ou Poco F5, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Galaxy S21 FE vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Poco F5 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S21 FE pesa 177 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Poco F5 pesa 181 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Referente à tela No Galaxy S21 FE, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 403 ppi. Já no Poco F5, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras O Galaxy S21 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já o Poco F5, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy S21 FE, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Poco F5, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S21 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco F5, você vai encontrar o processador Snapdragon 7 Plus Gen 2, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S21 FE, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S21 FE, ou Poco F5? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.